3 galera E é um stick to a UFC, vamos lá no ar Para o ar, para o ar Para o ar Para o ar Para o ar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ação, 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 não vim nessa Ele é mais lento, comece no bom Comece, mexe O bota com a direita Ele vai querer tirar o chico Comece a jogar na longa Joga a mão Joga a jogar na longa 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 Júlia! Júlia! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.